Olha a qualidade do café do liquidificador que nós fizemos aqui agora, tá vendo? Esse café que nós acabamos de fazer, ele é o seguinte, como eu falei pra você, né? Ele vai, uma garrafa dessa de água, uma panela dessa que eu falei pra você, tá vendo? Uma panela dessa, tá repetindo, tá repetindo. Aí eu coloquei uma xícara de café, uma xícara de açúcar, dentro da água, e coloquei três colheres, quatro colheres de pó de café, certo? Aí depois, bati no liquidificador, você bate no liquidificador, e depois você volta, despeja na panela e deixa por 10 a 12 minutos, né? E vai ficar um café muito legal. A única coisa que você tem que ter um pouco de paciência é que demora um pouquinho de coar. Mas depois que você coar, aí você volta de novo pra panela e deixa mais 2 minutos no fogo forte. 2 minutos, não pode deixar viver aí. Deixou 2 minutos, volta de novo e depois ainda garrafa térmica, correto? Esse aqui é o café de liquidificador. Eu gosto de gente que sabe ser somente quando a vida está nublada. Uma coisa assim. Essa frase aqui eu não consigo entender, mas vocês me ajudem aí. Eu gosto de gente que sabe ser só, mesmo que quando a vida está nublada. É legal. É uma frase muito legal. Tá bom, gente? Então tá aí. Que Deus abençoe você grandiosamente. Não temas que Deus é contigo. Um forte abraço. Fique com Deus. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Seja a luz aonde quer que vocês estiverem.